Queria antes de mais nada dar um bom dia às mulheres do Outubro Rosa Fiquei muito feliz de chegar aqui na Unidade de Saúde Ver a unidade já toda marcada, enfeitada, as mulheres decoradas, as mulheres aí com o lacinho rosa Quero agradecer o trabalho que cada uma de vocês faz para a prevenção e o combate Ao câncer, sobretudo o câncer de mama Vocês sabem que nós precisamos aproveitar ao máximo essa oportunidade única De ter uma mulher na presidência da república Para que todo o nosso país se mobilize contra aquele câncer, o câncer de mama Que é o que ainda mais mata mulheres no nosso país Então quero agradecer o trabalho de cada uma de vocês Quero saudar o nosso governador Beto Richa, nosso prefeito, colega Luciano Dulce Te dar os parabéns pelo dia dos médicos, senhor Luciano Junto com o Luciano e todos os demais colegas médicos aqui Saudar os nossos deputados federais, doutor Rosinha, também médico, pediatra Saudar o Osmar Serrardi, agradecer as suas palavras e o papel decisivo, como já foi dito aqui Ontem o Osmar estava em Brasília, eu falei, Osmar, você tem que vir comigo para Curitiba Ele estava lá segunda-feira à tarde na sessão do congresso Então vamos lá para Curitiba porque você merece estar presente pelo apoio que você deu Em nome do nosso querido vereador Jari, em nome do, saudar os demais vereadores Está aqui o nosso vereador Pedro Paulo também Saudar em nome do nosso deputado estadual, o companheiro Belter Meu companheiro Belter, saudar todos os deputados estaduais Deputados estaduais aqui presentes Uma saldação especial a cada um de vocês Luciano, eu tinha quase que uma obrigação De vir aqui na inauguração dessa unidade de saúde Pode parecer estranho para as pessoas Um ministro da saúde vir na inauguração de uma unidade de saúde num bairro Mas eu sou daqueles, Luciano, eu sei que você também é Eu sei que o Miquel está aqui, nosso secretário estadual de saúde também é A Eliane é o secretário da União de Saúde Nós somos daqueles que sabem que uma saúde de qualidade Só é possível ser construída se nós levarmos a saúde mais perto de onde as pessoas vivem e moram Dentro do hospital é muito fácil a pessoa ter hábitos saudáveis Dentro do hospital até quem fuma para de fumar Porque é proíbe de fumar dentro do hospital Dentro do hospital é fácil comer na hora certa É fácil fazer a alimentação adequada Porque a comida do hospital já vem com a alimentação adequada Dentro do hospital se a gente está esquecendo de tomar um remédio Já vem logo um enfermeiro, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, matéria de enfermagem Dá o remédio na hora certa pra gente Mas ninguém vive dentro de um hospital As pessoas vivem onde elas moram, onde trabalham, no bairro É aqui que se constrói a vida de cada um É aqui que se constrói essa história de mais de 30 anos pela luta da saúde Por isso, eu sou um ministro que faço questão em vir Em qualquer inauguração de unidade de saúde Num bairro onde as pessoas vivem Porque a luta que vocês construíram ao longo desses 30 anos O Luciano estava me contando que funcionava a unidade de saúde no espaço da igreja Cedido pela igreja A minha mãe é uma pediatra Ela foi coordenadora de unidade de saúde nos anos 70 Também uma unidade de saúde cedida pelo espaço da igreja E a luta que vocês construíram ao longo desses 30 anos Merecia uma unidade de saúde como essa Eu peço desculpa a todos, porque demorou um pouco pra chegar aqui Porque eu falei, Luciano, quero conhecer a unidade antes Porque eu já ouvi falar muito, como médico, como gestor Da qualidade das unidades de saúde dos bairros em Curitiba Sempre ouvi falar Sempre é um exemplo a ser mostrado no Brasil E quero dizer, Luciano Que tudo que eu ouvi falar, tudo que eu já sabia Tudo de fora do que eu já conhecia É pouco diante da qualidade da unidade de saúde que eu vi aqui no Brasil E esse esforço nós temos que fazer pelo Brasil inteiro Obrigado Eu mesmo Eu tenho deixado